ZYD 968, Educativa FM, 105,9, Piracicaba, São Paulo. Coronavírus, atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saúde.gov.br barra coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal.